Em 2013 foram muitos os desafios. O povo reencontrou as ruas como seu espaço de luta. Exigiu mais direitos e liberdade. O PCdoB é um partido de esquerda, defende mudanças profundas e o socialismo. Desejamos a todos do nosso Rio que a travessia de 2014 seja inesquecível, pelas vitórias e alegrias. Estaremos juntos, faça chuva ou faça sol. PCdoB e do Rio. Para fazer diferente.